Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas, alegrias e o Banco Central. Minhas amigas e meus amigos, há coisas, discursos, palavras, momentos em que é necessário vestir o preto, em que só podem ser pronunciados de luto, num momento grave como este, para a sociedade brasileira, para a nação brasileira, onde ronda o espectro mortífero da pandemia do Covid-19, atiçada pelo covarde 17. O presidente do Banco Central, Roberto Campos, neto, vem a público afrontar a vida em lugar da economia. Mas vamos fazer uma digressão rápida. Roberto Campos, neto. Neto de Roberto Campos. Quem foi Roberto Campos? Um economista brasileiro. Foi cônsul em Washington, foi economista em vários órgãos internacionais, participou da fundação do FMI, do Fundo Monetário Internacional, sempre serviu de capacho aos interesses norte-americanos. Tanto que era conhecido, no nosso tempo de juventude, como Bob Fields, Roberto Campos, Bob Fields, de tão submisso à política econômica dos Estados Unidos. E tão submisso era e tão submisso foi, que ele foi o primeiro ministro do planejamento do golpe militar de 64. Foi ministro do planejamento de Castelo Branco, em 1964. Foi quem bolou a estratégia econômica para que o golpe militar se assentasse, naturalmente, em consonância com o Fundo Monetário Internacional, com o FMI e com os interesses de Washington. Quem viveu aquela época com Bob Fields como ministro, sabe o que o país penou, entregando seu ouro, suas riquezas, sua submissão aos Estados Unidos. Há um ditado que diz, pelos frutos conhecereis a árvore. E Roberto Campos, neto, nada mais é do que fruto da árvore de Roberto Campos. Então é natural que Roberto Campos, neto, natural que eu digo, considerando a anormalidade em que vive este país. Mas é natural, então, que Roberto Campos, neto, venha a dizer, numa conferência para investidores, que quanto mais mortes ocorrer com o coronavírus, melhor para a economia. Quanto menos mortes, pior para a economia. E manipulou os dados, de estatísticos e gráficos, de uma publicação europeia. Na verdade, o discurso dele é afinado com o discurso do seu chefe, com o discurso de Bolsonaro. A economia precisa andar mesmo que isto cause mortes. Em primeiro lugar, a economia. A saúde e a vida das pessoas que se dane. É claro, ele é presidente do Banco Central, de um governo neoliberal, autoritário e neofascista. Ele não pode pensar de outra forma, a não ser em consonância com Paulo Guedes, com Bolsonaro, com Weintraub, com Heleno Augusto, com toda esta gente que prefere a morte, contanto que a economia antes. Como se a economia não vivesse das pessoas, como se a economia não dependesse das pessoas. Como se a economia pairasse acima do ser humano. Você acaba com a humanidade e a economia continuará existindo. A economia está diretamente ligada à sociedade, à humanidade, ao ser humano. Mas para essa gente, sobretudo, para esta árvore genealógica, digamos assim, nunca importou muito o ser humano. Em boa hora, a presidenta do Partido dos Trabalhadores cobrou do presidente central. Ou ele desmente o que ele falou ou renuncia. Ele não fará nenhuma coisa nem outra. Se fosse renúncia por renúncia, Bolsonaro já teria renunciado já desde o dia 2 de janeiro de 2019. Depois de usar a caneta para tomar posse, em seguida assinaria sua renúncia. Essa gente não renuncia, não larga o osso. E osso, literalmente, o osso em que eles transformam a carne do povo brasileiro. O osso é o povo brasileiro. Comeram a carne e agora estão roendo os ossos. E pouco se importa quantos morram, contanto que a economia, e a economia entenda-se, submissão aos interesses econômicos dos Estados Unidos, submissão aos interesses dos investidores, que não tem nada a ver, nada a ver com cada ser humano que mora nas favelas, nas comunidades, na periferia, com cada ser humano que mora em qualquer lugar do Brasil, com cada cidadão brasileiro. A não ser com seu pequeno e restrito grupo da elite do atraso. É repulsiva, repugnante, mas ele é mais um no coro deste governo que prefere a morte dos brasileiros, contanto que a economia, que já não ia além das pernas, que já era um fracasso no governo Bolsonaro, que esta rota economia continue rodando. Só nos resta bater panelas, só nos resta esperar, porque nem nas ruas podemos sair. Só nos resta uma intervenção divina, direta, quem sabe? Alguma coisa que a cloroquina não dê jeito no corpo podre de quem nos governa. Um abraço. Um abraço.